Então, isso é uma pergunta que, dependendo do remédio que você está fazendo, varia, tá? Então, a gente sabe que alguns remédios passam rapidamente pelo corpo, fazem o seu efeito e depois vão embora, tá? E a pessoa pode sentir efeitos colaterais ainda mais pra frente, então ela acha que a quimioterapia ainda está no corpo e tal. Então, vamos falar de maneira genérica, assim, os remédios que a gente chama de quimioterapia, quanto tempo ficam em média? De algumas horas a poucos dias, tá? Eles passam rapidamente pelo corpo. Bom, quem faz aquela quimioterapia vermelha sabe bem disso, né? Porque logo depois que a pessoa faz a quimio, ela vai ao banheiro na urina vermelha, que sai na urina um pouco esse remédio. Depois começa a urina normal. Então, ela passa rapidamente algumas poucas horas, tá? Só que não quer dizer que não está funcionando depois daquele momento, né? Porque ela faz as lesões do DNA, ela ataca as células cancerígenas e também ataca as células normais, causando os efeitos colaterais. E a gente tem que esperar esse tempo de duas a três semanas pra que a pessoa recupere os efeitos do remédio. Tá? Então, isso aí são duas, só assim, poucas horas a poucos dias. Eu não vou saber de cabeça cada remédio, porque cada um é um pouco diferente, né? Tem uma matéria até sobre isso, então olha aqui no site. Anticorpos. Então, quem faz trastuzumabe, pertuzumabe, cetuximabe, qualquer coisa que tem MAB no final, né? Que significa anticorpo. Esse fica mais tempo, fica meses, assim, dois, três meses. Porque é uma proteína, né? Como os anticorpos que a gente tem no nosso corpo. Então, ele fica mais tempo, mas não são remédios muito agressivos. Os outros comprimidos, os bloqueadores hormonais, também são ações muito curtas, assim, poucas horas, poucos dias. Só que como você toma ele continuamente, ele tá sempre no corpo, né? Todo dia você tá tomando. Na hora que para de tomar, dois, três dias também já deve ter bem pouco desse remédio no sangue, tá? Mas isso, como eu comentei antes, não é o mais importante o tempo que ele fica. O importante é o tempo que o corpo demora pra se recuperar dos efeitos, tá? Ele passa causando um efeito terapêutico, matando as células cancerígenas e também efeito colateral. E o importante é quanto tempo a pessoa demora pra recuperar daquele efeito, tá? Então, comece com o seu médico, veja quais grupos de medicamentos você tá utilizando e quanto tempo demora pra você recuperar, quanto tempo você pode ciclar, quais são os efeitos colaterais esperados de cada remédio, eu acho de uma maneira diferente, tá? Então, comece com o seu médico, veja quais grupos de medicamentos você tá utilizando